Os grandes comandantes da Legião de Ferro expulsaram os vikings e samurais das terras de Eschfeld. Nós, cavaleiros, enchíamos o peito de orgulho e ninguém nos desafiava. Então, como uma peste, a paz se instalou. Os comandantes sumiram da história e o povo tornou-se fraco e acomodado. Quando os vikings voltaram a invadir, a Legião de Ferro não estava preparada. Eschfeld mergulhou em caos. Porém, os vikings também pareciam fracos, mera sombra do que foram no passado. E os samurais estão há anos sem sair do mangue. Agora, uma nova força surge em Eschfeld. A Legião Pedra Negra. Cavaleiros de verdade. Cavaleiros que ainda entendem a clara diferença entre caça e caçador. Viemos para restaurar o mundo ao seu caminho natural. Esta será uma época de lobos. A Legião Pedra Negra. Os Guardiões. Membros de uma ordem antiga que desapareceu. Os Defensores dos Fracos. Mestres do Uso da Montante. A História esqueceu os Coríntios. Mas eles ainda lutam pelo que ajudam. Mas poucos podem participar da ordem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Naquele dia, descobri que segui o comandante errado. Hervis Dobney. Defendam a muralha! Foi quando conheci a Legião Pedra Negra e Holden Cross. Vem aqui! Dobney! Dobney! Isso não precisa ser assim! Afastem eles da muralha! Milord! Destruam tudo! Destruam tudo! Faz por que prontidão! Disparem a vontade! Mas sou um guardião. Eu tinha um trabalho a fazer. Preciso seguir em frente. Dos Pedra Negra atacavam pela muralha Leste. Desmantem eles! Vem! 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 Linho! Vem! 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 Tchau. 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 Os reforços estavam a caminho. Eu tinha que defender a muralha. Tchau. 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 Vai, vai, vai! Defendam esta fortaleza, agora! Estão tentando abrir o portão. Tchau. Arco! Deparem à vontade! Arqueiros! Tchau. O inimigo vai se proteger! A legião de ferro é formada por várias legiões menores. O leão era o símbolo da legião real. Eles já foram a queda do último santuário em Esfeld. Centenas de anos se passaram desde então. Nossos ancestrais o defenderam por seis anos contra centenas de guerreiros desesperados e famintos. A legião de ferro tem o hábito de colocar estátuas de guardiões nas entradas. Mas eles são próprias. O juramento de um guardião vai muito além do que qualquer guerreiro da legião poderia manter. O inimigo vai se proteger! Eles estão fugindo! A catapulta está pronta para disparar! Está acolhendo o portão! Eu trabalhei para skilled íngere o城 da legenda. 1981 Darkness and Dark One. Peguem um líder deles, Dobny! Aquele ali é que acabaria com esta batalha. Não! Me defendam! Segurem a porta ou perderemos! Outro O que é isso? Esses guerreiros não precisam morrer. Julgamento por combate, agora mesmo. O que? Te enfrentar? Isso não é um julgamento. É uma execução. Então enfrente outro. Você. Ele enfrentará você. Tudo bem, então. Se eu recusasse, teria sido um massacre. Ele foi um guardião também. Ele é bom que eu precisava vencer. Mas não por Doblin. Ele foi um guardião. Ainda estamos à mercê deles. Não aceitarei um cavaleiro da legião Pedra Negra. Ser derrotado por um mercenário comum. Ajoelhe-se. Pelo valor em batalha, pela honra em serviço, eu, Holden Cross, te promovo. Levante-se, cavaleiro da legião Pedra Negra. Não há mais nada aqui. Vamos. Vamos. Foi assim que eu entrei para a legião Pedra Negra. Vamos. 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 Vamos.